Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva pra vocês, agora com o Andy, novo campeão mundial sem kimono da Atos. Aí, fez a entrevista aqui antes do campeonato, deu sorte, hein? Eu vou ter que continuar fazendo entrevista aqui, toda vez que eu for lutar, eu vou ter que fazer uma entrevista contigo aí, Andy. Ô Andy, cara, meu irmão, eu fiquei assim, muito surpreso com a forma que você lutou sem kimono, não parece que era a sua primeira vez, acho que pra boa parte das pessoas que acompanham o jiu-jitsu, principalmente pelaquela transição de chave de perna que você fez, porque é uma posição bem avançada no sem kimono, quando pouca gente do jiu-jitsu, ali de kimono, quando faz transição, já não vem fazendo essa posição, faz as mais básicas e ao longo do tempo evolui. Cara, por que eu fiquei surpreendido com essa tua performance? O que que na tua visão você fez de diferente de todos os seus adversários nesse mundial? Cara, pra... não sei, eu acho que eu treinei em menos. Tipo, eu só treinei, tipo, três semanas realmente pro Mundial sem kimono, igual eu disse, né? Há três semanas atrás eu fiz uma entrevista contigo, após me subir lá com o Matos Rodrigues, tava totalmente focado no de kimono pra essa luta, e acabei que eu... acabei treinando três semanas só pro Mundial sem kimono, de treinos consecutivos, assim, né? Mas, pô, eu sempre treino com a galera que quando dá sem kimono, tipo, ajudei um pouco no campo do DCC, não fiz todo o campo, mas consegui treinar um pouco, e pô, querendo ou não, a gente tem um time muito completo, né? Pô, os irmãos Rotolos, o Cainão, o Professor, o Hulk, agora a gente tem um pena também, essas duas semanas que ele tem passado aqui já, treinei bastante com ele, teve um dia que a gente rolou quase 50 minutos seguidos, assim, sem sacanagem, quase 50 minutos seguidos, assim, e, tipo assim, aprendi muito, sabe? Aprendi muito, aprendendo muito, então... Essas três semanas que eu treinei, eu fiz valer muito a pena sim, igual eu dei uma entrevista pra galera da IBJJF, antes da competição, o jogo de chave de pé, poder cruzar, chave de calcanhar, essas coisas, tipo, é um pouco novo pra mim, na competição, eu não tenho muita experiência nesse tipo de competição, nessas regras, mas não é nada novo pra mim, eu já treino há um tempo, assim, então não é nada novo pra mim, então... Fiquei feliz de eu ter ido conseguir lá, de ter ido lá e conseguido mostrar um jiu-jitsu de Nugi mesmo, sabe? Porque a gente vê muito brasileiro, assim, pessoal que treina só de kimono, vai lá, luta sem kimono, e você vê que é um jiu-jitsu de kimono, sabe? Só tá sem kimono. Você vê que na forma de passar, na forma de fazer guarda, então eu fiquei feliz que eu consegui mostrar um jiu-jitsu, um jiu-jitsu mais completo, mais adaptado ao Nugi, né, que hoje em dia tá muito diferente, é dois esportes diferentes. Nessas três semanas que você fez treino aí com a galera, até aliado ao camp do ADCC, o que você notou mais de diferente, assim, de um treino pro outro, já que tu é um cara que lutou muito mais de kimono do que sem kimono? O que tu nota, assim, cara, isso aqui é diferente no kimono, a gente consegue reverter mais rápido e no sem kimono, não. Cara, eu acredito que a diferença principal que eu sinto de kimono e sem kimono é que o sem kimono, o ritmo da luta é muito mais acelerado, ou pelo menos ele pode ser muito acelerado se o adversário ou você também estiver disposto a acelerar o ritmo, sabe? Não tem como você, se você tá sem pegada no cara, não tem como você controlar ele, dele não se mexer, ele vai ficar se mexendo, tem que estar com a guarda em dia, você tá fazendo guarda, tem que estar com o cardio em dia, é um, eu sinto que no sem kimono é, você usa, falando fisicamente assim, não é tanta força, pelo menos eu sim, não é tanta força, mas o cardio puxa bastante, você tem que estar bem fisicamente pra conseguir aguentar um ritmo mais acelerado. Já de kimono, eu sinto que como tem pegada, o ritmo pode desacelerar, tipo, as guardas, até pelas guardas, 50-50 com lapela, essas coisas, o ritmo pode desacelerar, mas você faz, pelo menos eu sinto que faz muito mais força isométrica, pelo menos eu treinando com o pessoal eu sinto, sabe? No sem kimono é mais fácil treinar com o pessoal mais pesado, porque eles não te seguram, não tem aquela força isométrica que te trava, né? Então, isso é uma parte que eu tenho gostado de treinar sem kimono, tipo, não é tão ruim, sabe? Se eu conseguir treinar com pena 50 minutos seguidos, claro que não era um treino na Vera nem nada assim, mas eu tava treinando ele também, tipo, de kimono eu não sei se tava pra fazer isso, não. Pô, entendeu? Você sente muito mais força, então, falando da parte do aspecto físico, essa é a principal diferença, e da técnica eu sinto que no sem kimono não pode ter nem espaço, porque sobrou um espaço, entra um gancho, tu parte de posição, sobrou um espaço, a pessoa te empurra um pouquinho, desliza, volta a guarda, sabe? Então, tipo assim, o sem kimono tem que estar muito mais justo, em justas posições, né? Por exemplo, eu sou um cara que gosta de passar de meia, de kimono, tipo, cruzando o joelho de meia. No de kimono você tem a gola ali, pra dominar a gola, e tu fica ali, o cara tá te empurrando, tem a gola, enquanto ele não estoura a gola, tu vai colando. No sem kimono não tem isso, entendeu? É complicado. Se você chegou na meia, você tem que conseguir linkar as mãos, mão com mão, atrás, na cabeça do cara, ou no body lock, no quadril, porque se você não linkar, ele vai te empurrar. Se ele tiver uma força de igual pra igual, ele vai te empurrar e vai trazer as pernas, pra recuperar a gorda. O jeito de você terminar a passagem, o jeito de você estabilizar, é muito diferente no sem kimono, né? Então, isso é uma coisa que eu, sinceramente, consegui pegar um pouco de ajuste nessas três semanas que eu treinei, mas eu sei que tem muito mais a melhorar, né? Exato. Cara, da tua campanha ali, das lutas que você fez, antes da gente falar da final mais detalhada, qual foi assim que foi mais complicada na tua visão? Cara, mais complicada antes da minha final, eu acho que foi a semifinal com o Italo Moura. Eu acho que foi uma luta mais complicada assim. Consegui... Tipo, eu não consegui passar a guarda dele, sabe? Ele é guarda muito flexível, igual eu falei, não tem pegada, né? E dava pra ver um pouco que faltava um ajuste. Eu criava um ângulo, mas faltava um ajuste ali pra conseguir colar, sabe? Do ajuste sem kimono, né? Então, eu acho que essa foi a luta mais complicada assim. Falando da parte que eu me senti assim, né? Por cima. Por baixo, eu puxei, consegui engajar logo na perna dele, raspar ele as duas vezes. Então, acabou a luta 4x0, mas quando eu caí por cima assim, eu me deparei com aquela guarda aqui muito flexível, ótimo também, um ótimo guardeiro, né? E eu senti que faltou ajustes de Nougui mesmo pra conseguir estabilizar uma passagem ali. Foi a mais complicada, eu acredito. E na final, tu acabou enfrentando o Igor Feliz, que é um cara que tem uma parte em pé, assim, forte, um wrestling forte. Qual é a estratégia ali? Lógico que você já fez antes de lutar ali o campeonato. Mas o que você e o Galvão vão conversar ali naqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos antes da luta ali, pra essa final? Sim. É, então, pra essa final, igual você falou, ele tem um jogo em pé muito forte. Não que eu não tenha um jogo em pé, eu sei um pouco de wrestling também. Porque no Nougui o wrestling conta muito, né? Sim. E outra diferença também, no de kimono, você não sabe queda. Tipo assim, se você domina as duas da gola ali, estica o braço, você cria uma distância ali que é difícil o cara chegar nas tuas pernas ou alguma queda se ele não conseguir quebrar umas pegadas, sabe? Tipo, é difícil. Mas no sem kimono não tem isso. No sem kimono o cara entra de longe, entra de perto, é difícil controlar. Então, mas como ele tava mostrando um ótimo wrestling na competição, durante a competição, gente, a estratégia era puxar pra guarda, né? Puxar pra guarda, não correr o risco de tomar 2x0, porque esses 2x0 poderia fazer uma grande diferença, uma vantagem. Puxar pra guarda, mas eu também sabia que, provavelmente, ele imaginasse que eu quisesse puxar pra guarda. Então, a estratégia era ficar atento pra não dar double pull, porque senão ele ia subir com a vantagem e é um atleta muito forte, muito explosivo. Às vezes, poderia ser difícil de engajar a luta e ele ganhar por uma vantagem. Então, pode até ver na luta que eu finto que vou puxar pra guarda, ele já senta. Aí eu espero ele subir, que ele, ah, o cara não puxou pra guarda, ele subiu, daí eu sentei. Aí eu puxei pra guarda. Tipo, teve todas essas estratégias, sim. E a outra parte também que a gente focou bastante foi, como ele é um cara que desengajava muito, ele é muito explosivo, muito forte, você engajava na perna, sai chutando. Então, a oportunidade que eu tivesse de engajar na perna, eu ia grudar. Tipo, eu não posso perder. Se eu engajei na perna ali, cheguei na posição, o primeiro ajuste não é tentar terminar a posição. O primeiro ajuste é manter a posição, porque é o primeiro segundo ali, dois, três segundos ali, que o cara vai tentar sair. Então, o primeiro é você manter a posição. O cara tentou sair, não conseguiu, aí tu progresso. A gente progrede, né? E foi exatamente o que aconteceu na luta. Então, foi bem legal, assim, ter montado essa estratégia e ter dado certo. E aquele Rio Huck ali, cara, da onde que saiu a tua ideia de se embolar ali na perna, fazer a transição? O que que te deu... Saiu da tua cabeça, não? Melhor pergunta. O que que te deu confiança de fazer a transição até o final? Onde você viu, assim, pô, agora eu pego ele aqui? Sim. Pô, pra falar a verdade, eu tinha aprendido essa técnica, né? Aqui no inglês se chama False Rip to Hill Hook, né? Que é tipo... É como se fosse um fake, uma cruzada fake, porque você não tá com a perna do cara dentro, é só a coxa, mesmo o joelho, pro Rio Huck, né? Eu aprendi essa técnica nessas três semanas, assim, que eu comecei a treinar sem kimono. Teve um dia que o professor passou ali na classe, ali pra gente praticar. Aí no mesmo dia a gente já fez um específico e sabe quando já clica, tipo, tu já pega a posição, já começa a funcionar. Aí eu falei, pô, isso aqui é uma arma minha, né? Eu tenho isso aqui na minha manga. Cheguei lá na competição, lá, tá, fui lutando as lutas, antes da final tem aquele break gigante, aí fiquei lá na área de concentração, lá me concentrando, e o Bruno Frazado tava lá, um amigo, professor também, mas muito amigo meu. A gente começou a discutir umas posições, assim, e focar muito em leg lock, sabe? Muito em leg lock, porque a minha estratégia já era puxar pra guarda, então tem que engajar nas pernas. Vamos leg lock, qualquer coisa, se ele defende a leg lock, eu subo com a raspagem ou pegando as costas. Mas o início tinha que ser com leg lock. Então, ele me mostrou uns ajustes lá que eu consegui fazer na hora da final, já, tipo, me mostrou antes da final, já fiz na final, sabe? E o que me deu confiança mesmo foi a estratégia toda. quando eu tava praticando a posição nos treinos, também tava justo, então, tipo, acho que a confiança vem do treino. A gente nunca vai fazer algo na competição que a gente não faz no treino. Então, o que me deu confiança foi os resultados do treino com a posição. Tipo, tava pegando, tava encaixando bem, tava justo, então foi, ah, vou tentar. Me surpreendeu, cara. Eu fiquei, tipo assim, não que você não pudesse finalizar, mas a finalização em si. Eu acompanho uma equipe aqui no Brasil, que é a Pirâmide Grappling, eles são uma equipe que só treina só sem kimono. E eu vejo, é, só treina só sem kimono já há muito tempo. E eles fazem muito essa posição e eu acho muito complexa. Então, quando eu vi você fazendo, eu acho que tu tem um nível, assim, muito alto de jiu-jitsu. Então, atentou muito o teu jogo, pelo teu tamanho também, conseguiu se embolar bem ali. e eu falei, cara, o Andy repetiu a posição que os caras que treinam sem kimono, pô, já tem uns seis anos que eles só treinam sem kimono. Os caras fazem muito essa posição. Me surpreendeu bastante, sim. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Agora, uma coisa, você é campeão mundial sem kimono, tá ali no topo do peso médio, já tá na, já tá com o alvo nas costas, muita gente agora vai querer lutar com você na próxima temporada sem kimono. Como é que tá, antes de eu fazer outra pergunta sobre essa tua carreira agora no Grab, como é que tá teu planejamento agora? É uma coisa que você quer focar também em 2023 ou você volta só a lutar meio que depois do mundial de kimono? Cara, eu gostaria de me manter ativo. Eu tô treinando com e sem kimono agora, tipo, antes eu treinava só de kimono, agora depois desse mundial me deu um ânimo pra, não, peraí, vou manter o treino sem kimono porque vai ajudar. Nada em vão, nenhum treino em vão, sabe? Então, conhecimento nunca é demais, né? Então, eu tô me mantendo entrando com e sem kimono e pra 2023 eu gostaria de me manter ativo com e sem kimono nas competições também. Então, vamos ver, por enquanto não apareceu nada, assim, tipo, de super luta, de evento de sem kimono nem nada, mas se aparecer e se encaixar no meu calendário eu tô dentro. Porque eu vou estar treinando. Sim, você tá fazendo parte do camp aí com preguiça que tem luta no Who's Number One, já aproveitando esse gancho. O card ainda não tá montado. Você aceitaria fazer uma luta no Who's Number One e se você tivesse o poder de escolha, quem você gostaria de fazer uma luta sem kimono nesse card? Cara, eu aceitaria, eu acho que eu aceitaria, a não ser que eu tenha outra proposta ali que talvez seja melhor no momento, né, mas por enquanto nada, certo assim. Mas se eu fosse fazer uma super luta no Who's Number One sem kimono, eu gostaria de alguém alguém que só treinha sem kimono, sabe? Alguém que já tá nas competições, já tem um destaque nas competições e só treinha sem kimono pra me testar com essa pessoa, né? Porque, querendo ou não, o Mundial sem kimono foi um Mundial sem kimono, é um título mundial, mas não é uma DCC, sabe? Temos que ser realistas, né? Não é uma DCC. Então, eu gostaria de enfrentar alguém da categoria 7-7 aí do DCC, talvez os, talvez até o próprio Mika, né? Que, o Cage não, porque o Cage é da Atos. O Cage é da Atos, mas talvez o próprio Mika ou o Dante Leon também seria uma luta madeira, sabe? Alguns desses dois aí. O Oliver Tazia também, o pessoal lá da, do Dunner ou do B-Team também seria legal, sabe? Pra entrar mais nessa comunidade no Gui aí do pessoal que está treinando no Gui. O Nick Ryan também, você toparia fazer uma luta com ele? Cara, o Nick Ryan, pra ser sincero, uma vez quase aconteceu essa luta, mas me ofereceram essa luta no Who's Number One sem kimono um final de semana antes daquele UG, a minha estreia na faixa preta que fiz de kimono, sabe? Aí, tipo, eu coloquei na balança assim, tipo, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer de kimono aqui. Eu estou mais preparado pra isso. Sim, com certeza. Aí, acabei que eu fiz a estreia lá naquele UG lá de kimono, ganhei, foi muito bom. Então, eu não acho que eu errei na decisão, mas essa luta poderia ter acontecido, sabe? Mas, então, voltando ao assunto, essa luta, com certeza, seria uma luta que eu gostaria também, o Mika Ryan seria maneiro demais. Então, tem três nomes aí pra Fluffer Rappling escolher, eu acho que faz total sentido, até porque também eu lembro de quando você e o Mika estavam na faixa marrom, gerou muito hype de vocês se encontrarem um dia na faixa preta, acabou que ainda não aconteceu e agora ele também é um cara que está se dedicando ao sem kimono também, seria legal demais também. Muito bom esse teu pensamento, Andy. Seria genial, porque o quadro ainda não está montado, então, com certeza, deve ter bastantes brasileiros, porque o main event é o Gordon e o Preguiça. E conta um pouco essa experiência aí, Andy, do treino do Preguiça. Como é que está sendo pra vocês ajudarem num camp de um atleta que vem de outra escola? Isso mostra o quanto o com profissional o André Galvão e vocês são de abrir mesmo a casa de vocês pra receber outro atleta? Cara, pra falar a verdade assim, ele pode ser de outra equipe, tudo bem, mas está treinando com a gente e faz parte da equipe, sabe? A gente trata como se fosse da nossa equipe. Independente se é visitante de outra academia, se já competiu antes com o professor ou se pode competir futuramente com outros atletados, está treinando com a gente ali. A gente está ajudando ele, ele está ajudando a gente, porque é um ótimo treino, uma ótima pessoa também, então, os dois lados saem ganhando, sabe? Os dois lados saem ganhando. E, pô, pelo que eu conheci ele aqui, eu não conhecia ele pessoalmente, óbvio, eu acompanhava ele há muito tempo, eu lembro de ter naquele europeu de 2016, foi o meu primeiro europeu, era faixa azul juvenil, teve aquela final doida lá dele, do Herbert Santos, ele ganhou, e eu lembro depois, logo depois, eu tirei uma foto com ele, sabe? Não tem uma foto hoje em dia, mas eu tirei uma foto com ele, assim, era fãzão, sou fã, então, hoje, poder, tipo, ver ele aqui, treinar com ele e tal, tá sendo demais, uma experiência maneira, assim, cara, tô aprendendo bastante, assim, hoje eu entendo quando o pessoal fala, pô, a experiência faz diferença, tipo, a experiência conta muito, hoje eu entendo, porque eu sinto no treino, sabe? Quando o cara é experiente, a diferença do jeito, da forma da pessoa de treinar, quando ela puxa, quando ela se segura um pouco, sabe? Então, é legal poder treinar com alguém com tanta experiência, assim, poder, trocar ideia, conversar, sabe? Ver como que ela vê as coisas, né? Como é que ela pensa, o que que ela pensa sobre tal coisa, aprendo bastante, assim, estando do lado de pessoas mais experientes. Irado demais. E agora eu tenho uma pergunta, qual foi a melhor, qual é a melhor forma de comemorar um título? O que que tu fez depois de ser campeão mundial? Comeu aquele hambúrguer lá no Inenaut, que geral come, o que que tu fez, assim, o que que tu queria mais comer, assim, depois de ter sido campeão mundial, Andy? Cara, pra, pra, pra ser mais exato, assim que eu desci do pódio, a primeira coisa que eu fui fazer, fui lá na área de concentração lá, pegar, ia pegar minha mochila pra ir embora, roubaram minha mochila. Cara, roubaram tua mochila no campeonato. Com tudo dentro, com tudo dentro. Caraca. A minha sorte é que eu não ando com documento, tipo, eu coloco tudo no telefone, na capinha, o que eu preciso, então eu não ando com documento. E a segunda sorte é que o meu carro tem um código na porta que eu consigo trancar e se trancar pelo código. Então, a maioria das vezes eu deixo a chave dentro do carro, quando eu saio do carro. Às vezes eu levo comigo. Nesse dia, sei lá porquê, deu vontade de deixar a chave dentro do carro. Ainda bem. E o que que tinha na tua mochila? Kimono, hash? Tinha o quê? Tinha hash guard, né, que eu tava botando no Mundial Sem Kimono. Tinha hash guard, roupa do Frasato, porque ele ia me ajudar a aquecer, foi embora. Tinha relógio, perfume, tipo, essas coisas assim, sabe, suplementos. Nada, graças a Deus, nada muito sério, de, tipo, passaporte, chave de carro, sabe? Ó, a gente conhece, o Andy conhece a hash guard. Se for lutar no campeonato desse aí, aparecer com a hash guard, vai ser chamado pra conversa depois. Eu tenho certeza absoluta que eu fui o único com aquele uniforme ali, então. Cara, imagina, tu foi campeão mundial e quase teve uma dor de cabeça, assim, muito grande, poderia até abafar um pouco a tua euforia por ter sido campeão, né? Sim. É, pra falar a verdade, assim, foi, tipo, eu tava muito feliz, aí do nada eu fiquei muito estressado, aí eu, ah, mas eu sou campeão mundial, tá de boa. Depois eu compro outro relógio, outra bolsa. Porque, cara, se sou eu, eu, tipo, eu deixo as minhas câmeras, às vezes, carteira, pô, eu ficaria desesperado, cara. Não, mas eu também, graças a Deus, não tinha nada, tipo, de documento, assim, porque, pô, documento é muito ruim, sabe? Tô planejando lutar o europeu, imagina, pô, do nada, perco o passaporte, aí a correria que ia ter que ser pra conseguir um outro passaporte. te falar, eu não lembro de ter acontecido isso outras vezes, né, no jiu-jitsu, assim, geral, se conhece. Sim, exatamente, foi o que eu pensei, tava na área de concentração, não é nem lá onde fica lá, logo no tatame, lá atrás, na área de aquecimento, sabe? Onde só fica atleta, tipo, tava lá o dia todo, tava, lutava, voltava pra lá, saía, voltava pra lá, a bolsa tava lá de boa, tava lá antes da final, saí pra lutar final, quando eu voltei, a bolsa não tava lá. Aí eu falei, ah não, sacanagem. E o que tu fez pra relaxar depois, assim, tu foi pra onde? Comer o quê? Beber o quê? Aí depois pra relaxar, fui lá, comi com meus amigos lá, o Frazato, o Marquinho, é um pessoal de Atlanta, lá da academia, saí pra comer lá no restaurante americano, BJ's não, vim gostoso pra caramba, comi um ribeizão, com uma batata assada, fiquei de boa. Não juntei o balde, tô focado na alimentação. E na próxima temporada, teus planos é lutar o europeu, tu não sabe ainda? Como é que tá? É, eu não sei ainda exatamente, porque meus planos é lutar o europeu, eu quero lutar o europeu, só que eu preciso ver com advogado, se eu consigo viajar e tal, por causa do meu visto, eu tenho visto atleta, não é tão fácil sair e entrar dos Estados Unidos assim, né? Sim. Tem que marcar entrevista lá, num consulado lá e tal, aí tem que ver se o consulado aceita, se tem disponibilidade nas datas, se a data vai bater, com a data do europeu, tem tudo isso, né? já era pra mim ter visto isso antes, pra falar a verdade, mas eu tava meio centrado no Mundial Sem Kimono, então, tô fazendo isso agora. Inclusive, assim que acabar a entrevista, tenho uma consulta com a advogada, pra agilizar isso aí. Vai dar certo. Andy, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por você ter aceitado o convite aí, parabéns pelo campeonato, parabéns pelo título aí, você merece, é um cara que deixou a sua casa muito cedo, pra quem não conhece a história do Andy, foi pros Estados Unidos muito novo, então você ficar longe dos teus pais, você acabou crescendo, se tornando um homem dentro do tatame, então, merece colher os frutos aí, tamo junto, até a próxima. Obrigado demais, então, obrigado por estar fazendo essa ponte de mim, da minha pessoa, do meu trabalho, com o público que te acompanha, agradeço muito mesmo de coração, eu sei que é muito importante pros atletas terem esse reconhecimento, sabe, às vezes o atleta, muito atleta tem dificuldade de conseguir fazer essa ponte diretamente com o pessoal que acompanha ele, né, e você faz isso muito bem, você faz essa ponte muito bem, acredito que hoje no jiu-jitsu, você é o cara que tá dominando isso, tipo, não tem, pelo menos eu não sei de ninguém que faça melhor que você, então, só agradecer mesmo, só agradecer mesmo de coração, é sempre um prazer estar aqui, e se eu for voltar ao europeu, vou ter que fazer uma entrevista antes contigo, pra ver se eu ganho o europeu. Com certeza, com certeza, já tá marcado aí, só avisar aí. Galera, se você não segue o Andy ainda, vai lá no Instagram dele, segue ele lá, ele tá sempre postando os conteúdos irados, só uma coisa, Andy, você tem que voltar a fazer aqueles vídeos lá, que você fazia antes, acordando, indo malhar, tem que voltar a fazer. vou ter que fazer, eu tinha dado uma parada, eu tava um pouco sumido assim, tipo, de um ano pra cá, eu dei uma sumida assim, várias coisas aconteceu, mas agora eu tô de volta, e galera, me segue lá, que vai ter vários conteúdos vindo aí. Isso aí, tamo junto, urso. Urso, valeu galera, grande abraço.